Olá, muito bom dia! É um prazer estar aqui no nosso, nesse espaço, esse canal de Lifestyle do UOL. Hoje a gente vai aqui pertinho para São Paulo, interior de São Paulo, fazer o que este chefe, o chefe Fábio, batizou de uma paeja caipira. É, exatamente. Não tem frutos do mar hoje. Eu já coloquei aqui, só para você ter uma ideia, esses ingredientes principais que o Fábio passou para mim. Deixa eu acertar um pouquinho aqui essa imagem para você ver mais de perto ainda com detalhes. Então aqui tem costelinha, tem calabresa, tem linguiça artesanal, tem asinha de frango também, uma tulipinha aqui bonita que já está. E eu coloquei, claro, uma cebola, um alho, botar o arroz para deixar cozinhando ali. E claro, para ficar aquela cor bonita de paeja, você sabe muito bem o que precisa, né? Uma, o ideal é um açafrão, né? Mas o açafrão no Brasil, ele, o açafrão bom, aquele que deixa aquela cor bonita, ele é muito caro, sobretudo uma açafrão iraniana. Então a gente quebra o galho com uma cúrcuma maravilhosa. Eu acho que a minha paeja já está ficando bem bonita. Eu vou botar um pouquinho agora. Lembro que eu não botei na dica, na dica, na dica, no comecinho. Então eu vou dar uma salgada aqui e chamar o Fábio. Fábio, você está aí, meu? Estou aqui, aposto. O Fábio, eu pesquei na internet ali, porque tinha umas coisas bacanas de comida no perfil dele no Instagram. E aí quando eu fui falar com ele, ele falou assim, pô, mas eu sou um chefe preguiçoso. É isso mesmo, Fábio? Sim, eu tive restaurante já, parei com restaurante para investir em outros projetos, porque o restaurante me prendia demais. Então eu brinco, eu sou preguiçoso, porque eu não aguentei o dia a dia da cozinha de restaurante. O que tem nessa nossa paeja caipira? Conta aí para a gente, enquanto eu vou dar uma mexida na minha aí. O que tem o de ingrediente? Então, a gente mudou da paeja tradicional para caipira, aproveitando a mesma história, que a paeja é feita dos ingredientes regionais, por camponeses e tal. E aqui entrou o porco e o frango, que é o que a gente mais tem aqui na nossa região aqui de mato. Então foi a costelinha de porco, bacon e linguiça calabresa, linguiça caipira, e o frango entrou a tulipa de frango, que eu gosto bastante, tem bastante gordura, ela acrescenta bastante sabor à receita. Você falou então essa história curiosa, que você é apaixonado por cozinha, mas também não tem uma... tentou fazer um restaurante, deu muito trabalho, essa coisa toda. E eu te pergunto, aliás, eu já sei, mas eu queria que você levantasse, eu quero levantar a tua bola aí. Hoje em dia, você se ocupa com o quê? Essa tua paixão pelos sabores e pela gastronomia, foi para onde? Então, hoje eu tenho alguns negócios, área imobiliária, e tenho uma loja, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu estou com uma loja aqui, e aí, voltando a querer resgatar a coisa da gastronomia, eu fui atrás dos meus parentes lá da roda, e os meus primos, que estão produzindo um café excepcional, um café de nível A, e aí a gente fez uma parceria, eu montei aí um projeto de levar esse produto para a capital, porque hoje ele é... é pequena a produção, então é super caprichado, detalhada, e aí ele é feito e distribuído aqui na região. Eles têm máquinas de café em comércios, é distribuído no comércio local aqui, regional. Você viu no mercado essa tendência? As pessoas estão mesmo mais procurando isso, Fábio? Não, sim, com certeza. Está surgindo uma volta para as origens. Todo mundo está procurando ter coisas de mais qualidade. Isso, produtos hortifruti, carnes, todo mundo está atrás do orgânico e do produto de qualidade mesmo, porque houve um boom de industrialização que deixa tudo com o mesmo gosto, né? E aí vai se perdendo o sabor de café. Exato, você falou, olha, ele tem um sabor diferente, eu já provei o seu café, mas eu tenho que contar uma experiência. Quando chegou, o Fábio me mandou uma caixa aí essa semana, por correio, e chegou aqui. Quando eu abri a caixa, mas era a caixa do Sedex ali, que veio ali, bonitinho. Cara, a hora que você abre a caixa, vem uma nuvem, assim, ó, pá, de cheiro, um aroma desse café. E isso que estava embalado e tudo, a hora que eu preparei, é uma maravilha. É, Fábio, ó, vem cá, você está vendo o meu, eu sempre brinco com as pessoas aqui que o prato do chefe sempre fica muito mais bonito do que o meu, né? O meu fica meia boca, mas eu quero saber se você já montou o seu e se está tão bonito assim. Está lindo o seu. O meu está aqui no... Cadê o seu? Deixa a gente ver. No cantinho aqui do fogão de lenha, que eu já estou pronto. Ah, bom, já está vendo? Não dá para competir. Não dá para competir. Você está bem com fogão de lenha? Aí é uma maldade, cara. Aí não dá. Realmente, olha só. Ah, gente, que maravilha. Trabalha para isso, né? Olha o meu com o teu aí. Vamos dividir essa tela aí. Vamos ver quem está. Olha. Sim, vou colocar agora. Eu só queria mostrar um detalhe. Eu brinquei quando eu fiz um stories. Eu estou servindo com uma colher que está escrito bom senso. E que é sempre bom você cozinhar com um pouquinho de bom senso. Aliás, o Brasil todo precisa de um pouquinho mais de bom senso, né, querido? E eu tomando o meu café numa xícara escrito harmonia. Ah, então pronto. Bom senso e harmonia. Para quê que a gente precisa de mais? Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, que a gente segue cozinhando e se falando. Valeu? Eu que agradeço. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui. E bom domingo para todos. Bom domingo para todo mundo, Fabião. Obrigadíssimo. Aproveita a sua paella, Caipirinha, que está maravilhosa. Vou te falar. Melhor do que essa paella, Caipirinha aqui, está para existir. Vou até comer um pedacinho de uva aqui. Super obrigado. Bom domingo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.